Tá chegando aqui a Rose da Revê e que vai contar pra gente sobre as novidades lá, o que ela tem, o que tem, o que sempre tem é promoção. Certo, Rose? Bom dia. Bom dia. Chegaram, já me clausularam aqui, já me intimaram aqui, aí a gente obedece, né? A gente senta e vou mandar ver. Já ganhei presente, hein, doutor? Jogou aqui na minha mão. Já joguei, já joguei tudo aqui pra gente. É, mas só que não é um simples infantil, né? Não é um simples infantil. Por que que não é simples? Olha isso aqui, gente. Nossa! Ah, o sonho de toda mãe pode dormir. Olha só, gente, olha. Olha, um ódio ali mesmo. Eles são, esse não, mas esses aqui, calma, isso é outra tecnologia, né? Ah, é o que tem o elástico. É, esse aqui, eles vêm com dois elásticos, na verdade, pra estender, ó. Olha só, gente. Por que, gente? Olha, imagina só um óculos inquebrável. Nossa, muita tecnologia. Nossa, que legal. É muita tecnologia e a gente sempre, as reclamações das mães sempre são essas. Tem que trocar o óculos a cada três meses, porque quebra, que não é sendo duro, o menino quebra. E aí, a gente foi atrás, né, de mais, de atender mais os nossos clientes. Muito legal. Ó, que legalzinho isso aqui, gente. Dá pra fazer um dia pro óculos. Ah, esse eu achei o charme. Apesar de não ser o inquebrável, mas eu achei muito charmoso. Então, esse daí é o seguinte, vou contar a historinha desse óculos rapidinho pra vocês. Esse óculos aqui, você tá vendo que a lente dele é diferenciada? Não sei se dá pra vocês verem aí na TV, mas vocês aqui dentro com certeza estão percebendo. Que ele é um pouquinho mais escuro, é isso? Exatamente, só ser um óculos. Exemplo, seu filho começou a apresentar alguns sintomas como não dorme direito, irritação nos olhos, né, falta de concentração. Provavelmente, ele já tá apresentando algum sintoma com relação à visão dele. Seria interessante levar no oftalmologista pra que ele possa tá fazendo uma avaliação. Mas, às vezes, é tão insignificante já a alteração do grau da criança que o oftalmo não vai passar um óculos. Não vai fazer essa correção. Não vai fazer essa correção de imediato. Certo. Aí, as empresas desenvolveram um óculos que ele não tem grau, ele não vem graduado. Aham. Porém, ele vem com a proteção contra a luz azul, contra os raios UV. Ah. Então, ele é um óculos preparado pra, tipo, você se precaver de uma situação posterior da visão. Então, ele vai blindar a luz. Então, se o seu filho já começou a apresentar alguma coisa, pode ser que não seja ainda pra uso de um óculos. Mas, na ótica revê, nós também buscamos essa nova tecnologia aí que vai tá protegendo o teu filho contra ele. Hoje em dia, eles usam o celular o tempo todo, o computador o tempo todo. Então, assistindo e jogando videogames e assistindo TV. Então, todas essas luzes que são nocivas aos olhos precisam realmente, logo de início, quando a criança ainda é pequena, ter esse cuidado da proteção. Não tem um grau? Ótimo. Isso também vai fazer com que ele se proteja e isso prolongue. Que legal isso aí, Rô. Porque, hoje em dia, nós temos estudos, já falei aqui no programa, inclusive, que, provavelmente, daqui a alguns anos, não é longo, a metade da população mundial vai ser míope. Certo. Por quê? Por uso muito próximo, né, de celulares, computadores. Então, provavelmente... E desde muito cedo, né, Rô? E desde muito cedo. Então, nós temos que ter realmente... Vai ficar corcunda também, né? Que a gente não fica bem. Exato. Também. E orelhudo, né? Agora com as máscaras. É verdade. Aí tem um povinho bonito isso. É, então. Uma leva bonita. Então, e outras coisas, tem outras novidades desses óculos aqui. Eles são inquebráveis. Certo. Já vem com esse selo de inquebrável, ele vem, é um produto importado. E, olha que legal, esse óculos, por exemplo, ele brilha no escuro. Mas essa ainda... Você encontra o seu filho. Cadê meu filho? Tá lá, tá vendo aquela luzinha? É ele. Então, não precisa nem do tênis que pisca. Exatamente. Aqui você encontra... Mas a pessoa, que legal, dá pra ajudar, né? Nossa, um vagalume, meu filho. Então, assim, todas essas novidades estão lá na Ótica Revê agora. Lembrando que quando você passa lá pela Ótica Revê, adquire seu óculos, você vai estar ajudando também um programa chamado Aclames, que a Ótica Revê é... Não é... Incentiva. Incentiva. Obrigada. É isso mesmo. A Ótica Revê é incentiva, apoia, né? Que são das máscaras de proteção, que tem a nanotecnologia, que protege contra o vírus até 99,8%. Então, isso aqui também já vai sair. Trouxe balinha. Muito bom. Tem as balinhas que você... Ah, olha aqui, ó. Balinha. Balinha personalizada da Ótica Revê. A criançada vai amar, né? Maravilha. E nós trouxemos também, lembra que ainda é o mês de aniversário da Ótica Revê, né? E nós trouxemos aqui pra vocês sortearem. Nem deu tempo de desembalar, mas vamos desembalar aqui, ao vivo. Isso. Quem sabe faz ao vivo? Claro, claro. Isso é uma térmica. É aquela térmica, gente. Não vai rolar sorteio, hein? Eu preciso de fotinha, mesmo que não rola sorteio. Olha o tamanho dessa térmica. Olha, que legal. Não, gente, essa térmica é demais. Cabe quantas cervejas aí? Vixe, bastante, hein? Olha, cabe umas três peças de picanha, super funda. Uma caixinha de cerveja, com certeza. Uma caixinha de cerveja, umas três peças de picanha. Muito bom. Só no garanto, carvão não vai dar aí dentro, não. É, é verdade, é verdade. Super fundo, enorme. Mas tudo isso, lá na Nótica Revê, em dez vezes sem juros no cartão. Semana que vem, a gente vai fazer um vídeo bem bacana dessas peças aí, contando todas as historinhas, porque é um investimento que vale a pena. Muito show mesmo. Está lá, pronto lá, para atender na Paranaíba 682, no centro de Três Lagoas. A gente aguarda vocês. A gente aguarda vocês.